Você ganha o áudio da casa para ouvir, durante um período de tempo. Inclusive, você vai ser alertado quando alguém estiver falando sobre você. E se você acionar todos os cards, você libera o card especial para assistir ao vídeo da sua falsa eliminação. Você vai poder ver desde o fim do meu discurso, a sua reação, a reação das outras pessoas, sua caminhada até a porta e os primeiros minutos logo após a sua saída. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho